Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, feriado violento em governador Valadares. Mulher tem o rosto esmagado, possivelmente apedrada e apauladas. O corpo foi encontrado em uma área de pasto. Feriado de visitas, autoridades valadarenses recebem ministro de portos e aeroportos. A comitiva do governo federal visitou os canteiros de obras e retomou o debate sobre a infraestrutura do aeroporto na cidade. E também passou na região do Vale do Aço, onde anunciaram melhorias. E no Vale do Aço, quase 130 barras de maconha foram apreendidas pela PM. Os militares, nessa mesma ocorrência, mandaram para a cadeia três pessoas. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record